Aquilo que foi decidido por vocês será a nossa estratégia e é aquilo que nós levaremos para o governo, que levaremos para o governo e que levaremos para a sociedade. Então, o nosso papel aqui é de facilitador para que, de fato, a estratégia seja discutida da forma mais horizontal possível. Depois, vamos amalgamar esse conjunto de ideias e, a partir daí, passará a ser a nossa ação, o definidor e orientador da nossa ação. Nós, no dia em que a presidenta sancionou o marco legal, fizemos uma reunião com os coordenadores, os diretores dos institutos e centros e empresas vinculadas ao Ministério. Solicitamos a eles que efetivamente lessem os documentos e sugerissem as alterações, os apoios, aquilo que julgarem necessário alterar no documento. solicitamos ao SBPC e à ABC também que nos apresentassem as alterações. E aqui, vou dizer assim, é uma consequência dessa conversa, de ouvir vocês e, a partir daí, a gente ter um documento final e uma estratégia final. Eu, em 15 horas, preciso sair, tenho outros compromissos, depois vou para Brasília ainda hoje, mas temos aqui a Emília, que é a nossa Emília Cury, nossa secretária executiva, que vai acompanhar o debate, o Jailson, que é quem vai fazer a apresentação do... Não preciso temer nada do Jailson, quem teme o Jailson são os peixes baianos, quando ele pega o barco dele. E também o Vanderlei, que é o presidente da FINEP, nossa Vanderlei de Sousa. Saudar também a presença do Augusto Raup, que está aqui representando o secretário estadual, Gustavo Tutu, que não pôde estar presente, presidente da FAPERJ, participar do debate. Então, um bom debate a vocês e aquilo que for definido pela academia, pelo SBPC, pelos pesquisadores, será o que irá nortear a nossa ação junto ao governo e junto à sociedade. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, ministro. É uma honra tê-lo aqui, sobretudo, com um documento para ser discutido com liberdade, amplamente, no sentido de termos um plano para os próximos quatro anos, para elevar a ciência, tecnologia e inovação no Brasil a outros patamares. Bom, eu ia reconhecer a presença de vários ilustres participantes dessa reunião, mas o ministro só se adiantou, mencionou a Emília Cury, secretária executiva do MCTI, o Vanderlei de Sousa, presidente da FAPERJ, presidente da FAPERJ. Eu queria acrescentar o Raup, presidente da FAPERJ, e eu queria acrescentar o presidente da Embrapi, Jorge Guimarães, nosso companheiro de longo tempo e muito positivo para com a academia. Não sei se o Gerson Lima, diretor da FAPERJ, bom, o Jailson, puxa, não podia esquecer, né? O MCTI, o Gataz agora volta, FINEP, o Renato, que virou nuclear, Renato Cota, presidente da empresa Comissão Nacional de Energia Nuclear, comissão nacional, presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Alguém mais me ajuda aí? Então, tá bom. Então, o senhor poderia ficar um tempo mais aqui? 15 horas. Então, eu queria abrir a palavra, só adianto que nós fizemos, vou mencionar duas, três coisas muito rapidamente. Nós temos um projeto de estímulos fiscais a doações para a ciência. Isso é um projeto, um sonho antigo da academia, muito, nós falamos muito disso, sobretudo nos últimos anos, e agora parece que pode tornar-se realidade. O conceito está deformado, são doações que vão receber estímulo fiscal para efeito de compra de insumos para pesquisa. Essa limitação não faz o menor sentido. Temos que batalhar para que sejam doações que tenham uso transparente, mas que não sejam só para insumos. É uma limitação muito forte. E outro ponto que eu provoco mais uma vez, eu venho lá do tempo, uns 10 anos atrás, quando o presidente da SBPC, na época, acho que 8 anos, era o Marco Raup, seu pai, e eu entregamos um documento ao então presidente da República, que era o Lula, que diz a respeito a elevar o investimento público no Brasil em ciência e tecnologia e inovação a 2%. A nossa proposta agora é fazer isso passo a passo. Os 2% sempre causaram uma certa reação dos presidentes e presidentas da República. Então, a ideia é fazer isso em 4 anos, o que dilui bastante o impacto, creio eu, e corresponde a um aumento de 0,86 por ano. O matemático faz a conta da 1% a mais, atualmente é 1%, 1.1. Então, esse é outro foco da nossa discussão. E tem vários outros. Então, eu encerro aqui também. E abro a palavra. O Jailson, a exposição que o Jailson vai fazer pelo MCTI. Excelente. Vamos lá. Você vai projetar? Vai. Por favor, pode. Bem, boa tarde. Certamente que quase todos foram citados pelo ministro Celso e pelo presidente Jacó. Se fosse citar também aqui, são tantos amigos, queria levar o tempo todo citando, mas só para acrescentar duas pessoas à lista do ministro de Jacó, vou destacar os dois ícones da química aqui presentes. O Cláudio Costa Neto, desde criancinha eu ouvia falar dele e vi as aulas fantásticas dele. E o meu presidente, Braz, ali, quando foi presidente da SBQ, o cearense flamenguista Raimundo Baes Filho e trabalhamos muito com ele. Veja, vou traçar de uma maneira bem panorâmica, já que o documento está disponível, para vocês, qual é a estratégia desse documento e como ele se situa no movimento do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, o título dele, título em discussão, é se ia ser tecnologia e inovação para o desenvolvimento nacional. e se entende esse desenvolvimento nacional como o uso intensivo de ciência, tecnologia e inovação para mitigar as diferenças regionais e as diferenças sociais do país. Então, esse é um sentido amplo desse desenvolvimento nacional. Então, a linha força do documento vai que, para o Brasil realizar o sonho de uma sociedade próspera, justa e soberana, é necessária a construção de uma agenda ambiciosa de ciência, tecnologia e inovação, que deve ter como alicerce a educação e a pesquisa básica. Então, a educação em todos os níveis, em qualificação e a pesquisa básica, ela atravessa esse documento. Então, ela aparece pouco, em vários momentos, que ela atravessa praticamente o documento inteiro. Então, o histórico recente promoveu algumas atualizações do documento. Por exemplo, em fevereiro do ano passado, vai fazer um ano, foi aprovada a emenda constitucional que, a partir dessa emenda, nós vamos precisar trabalhar na regulamentação do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Essa emenda, ela coloca ciência, tecnologia e a palavra inovação na nossa Constituição. Então, o marco legal da biodiversidade, que, inclusive, está em bastante discussão e carece de aperfeiçoamentos. E, muito mais recentemente, há duas semanas, a atualização da Lei de Inovação, que, inclusive, abre um espaço grande para a atualização e a parceria de universidades e empresas e abre todo um caminho novo de financiamento e de gestão desse sistema. Então, esse é o histórico recente. Onde é que essa estratégia se localiza? Essa estratégia é um documento de gestão do Ministério. É o segundo documento com esse nome de estratégia. Esse será o documento 2016-2019, em que traça as linhas gerais de como o Ministério vê a ciência, a tecnologia e a inovação. Ele é precedido pela Política Nacional de Ciência e Tecnologia, que é a competência do CCT, é uma competência estatutária do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, e ele é seguido pelos planos setoriais, que é a tática de combate, é onde as ações, as metas, onde todo o sistema é quantificado. Então, nós estamos, mais ou menos, num meio de caminho. A partir dessas estratégias, nós vamos discutir os planos setoriais, as metas, vai se quantificar e, certamente, junto com isso, será construído o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Daí, algumas pessoas, ao ler o documento, dizem, poxa, ele é vago. Ele é vago porque é a estratégia. Ele será quantificado, exatamente detalhado, nos planos setoriais de ciência, tecnologia e inovação. O que é que nós temos nessa linha? O plano de ciência, tecnologia e inovação, esses nossos desafios, ele envolve, pelo menos, três posições. A expansão, a consolidação e a integração do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse sistema é um sistema altamente qualificado, muito competente, mas ele é pequeno para as dimensões e para os desafios do país. Daí, ele precisar de ser expandido, consolidado e integrado. E o que é integrado? Ele é pulverizado, esse sistema. Pouco dele conversa entre si. Então, ele precisa de uma ação, especialmente as relações academia-empresa. Então, se precisa, é integrado. Segundo, um apoio ao aumento da capacidade de inovação empresarial. Então, isso é uma discussão, eu diria, que está bastante incrementada com o setor empresarial. Inclusive, amanhã, nós vamos ter uma reunião com a doutora Giana, que é a coordenadora do MEI, do Movimento Empresarial para a Inovação. Vamos ter uma discussão agendada com o Rafael Luquezzi, que era o diretor de inovação da SNI, para, em seguida, levar o documento para discussão na CNI e no MEI. Então, essa conversa prévia é no sentido de já começar a adequar a visão dos dois lados. E o desenvolvimento de tecnologias críticas. Então, são esse sistema... Falhou aqui a ligação. Bom, esse sistema envolve tanto uma série, três desafios específicos, ligados à expansão, à consolidação e à integração do sistema, como ele envolve o documento de uma lista de tecnologias críticas, que eu não estou conseguindo abrir aqui, e que estão no documento central, que vai desde as tecnologias de informação, à parte espacial, à parte nuclear, à parte de bioeconomia. São várias, uma lista grande de tecnologias, na realidade. Então, no nosso caso, a política, ela precisa falar, essa CTI para o desenvolvimento nacional, com alguns pilares. Esses pilares foram definidos lá atrás, nós não mudamos esses pilares, que são a formação de recursos humanos, que atravessa o fortalecimento da infraestrutura em pesquisa, a promoção à inovação setorial e o financiamento público para o desenvolvimento científico e tecnológico. Inclusive, o presidente já mostrou uma proposta aqui para chegar a 1%, a 2%, rapidamente, aumentando 16% ao ano. Então, esses são os pilares. A pesquisa básica, ela atravessa todo o sistema, a dimensão social, ela também atravessa todo o sistema. Então, vocês não encontrarão um ponto específico de pesquisa básica ou de dimensão social, de uma certa forma, porque todo o documento deve estar permeado por isso. pelo menos essa foi a pretensão nossa, para essa discussão. E vamos ver que, nessa linha, o que atravessa esse nosso documento é que ele precisa, qualquer ação específica dele, ter pelo menos três dimensões. Uma dimensão social, uma dimensão econômica e uma dimensão científica e tecnológica. Então, a pretensão é que essas três dimensões permeiem toda a discussão e permeiem todas as ações que nós teremos à frente. Então, esse documento, ele precisa ser alinhado com as diretrizes da Política Nacional de Ciência e Tecnologia e, no fundo, nós temos uma estrutura de documento que ele discute os avanços da política de Ciência e Tecnologia e Inovação, as principais tendências mundiais, oportunidades, desafios e vantagens competitivas, as competências do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e, finalmente, tem uma espécie de... uma parte de monitoramento e avaliação que nós vamos também discutir um pouco com as senhoras e senhores. Veja, praticamente, há muito pouca novidade nesse documento para os que vêm acompanhando a nossa linha de Ciência e Tecnologia. Ele, na realidade, ele consolida uma série de ações e vários documentos. E, mais recentemente, diria que esse, o documento que está em discussão, ele tem como uma base forte a estratégia nacional do Livro Azul, da Quarta Conferência Nacional, que desenha ações até 2020. Então, esse documento ainda permanece extremamente atual. A estratégia passada, 2012-2015, essa é 2016-2019. O documento recente do Fórum Mundial de Ciências, que ocorreu pela primeira vez fora de Budapeste, ocorreu aqui no Rio de Janeiro. E tem várias ações, várias reuniões setoriais que se houveram pelo Brasil. E, finalmente, o documento que a ABC e a SBPC entregaram aos presidenciáveis em 2014, que, a cada quatro anos, a SBPC e a ABC preparam esse documento. Então, eu diria que 90% do que nós vamos discutir está escrito em alguns desses documentos. O que nós fizemos foi consolidar, reorganizar e atualizar essa documentação. A organização desse documento atual, ele ocorre em várias camadas. A primeira discussão foi dentro do Ministério, envolveu as secretarias do Ministério, envolveu o setor internacional do Ministério, envolveu a FINEP, envolveu o CNPq. E, o primeiro desafio, o primeiro movimento foi escrever quatro páginas sobre o que seriam as estratégias de ciência e tecnologia. Então, depois de várias reuniões semanais, tivemos as quatro páginas. Então, o segundo movimento, escrever mais quatro páginas explicando o que era que se queria dizer com as quatro páginas anteriores. Aí tivemos toda uma ação e aí o documento passou a ter nove páginas e meia, ao invés de oito. E aí estava pronto. E aí se conseguiu ir permeando com todo o restante do sistema. O que é que acontece? O Ministério de Ciência e Tecnologia, é preciso ter, a ponto de vista, que ele não é o único responsável por ciência, tecnologia e inovação nesse sistema. Nós entendemos, sim, que o MCTI, ele é a cabeça do sistema. E que essa estratégia dele deve ser tão aberta que permita dialogar com os governos estaduais, com as agências, com todos os ministérios da esplanada, com a academia, com a representação dos trabalhadores, com a representação das empresas. Ou seja, que ele tenha um desenho que ele dialogue com todos esses setores, mas reconhecendo que ele não é o único setor. Ele funciona como a cabeça desse sistema de ciência e tecnologia. Por outro lado, ele destaca também, em parte do princípio, que nós não estamos reinventando a roda. É dizer, existem sistemas que são de sucesso, que promoveram grandes avanços e esses sistemas aparecem no meio, como a formação de recursos humanos, ciências sem fronteiras, os Institutos Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação, os INCTs, que é um programa do Brasil, não é um programa regional, ele está em todas as regiões do país, em todas as áreas do conhecimento. Então, é um programa extremamente, de extremo sucesso. As iniciativas brasileiras de nanotecnologia, que são várias iniciativas, inclusive tem as redes de nanotecnologia e o CISnano. A infraestrutura em pesquisa, que vai desde o Sirius e o RMB, que são projetos de grande vulto e em plena construção. Há, por exemplo, o Vital de Oliveira, que é o oceanográfico que foi adquirido por um conjunto de ações envolvendo o Ministério de Ciência e Tecnologia, a Marinha do Brasil, a Vale e a Petrobras e é o navio oceanográfico mais moderno no Atlântico Sul. Então, são várias iniciativas dessa linha e o apoio à inovação em que, nesse caso, pode-se destacar a Embrapi, o Jorge, o atual presidente da Embrapi, está aqui, que foi uma iniciativa gestada no Ministério da Ciência e Tecnologia, exatamente para promover a aproximação entre o setor empresarial e o setor acadêmico. Então, são várias iniciativas de sucesso e que permanecem nessa linha. Quanto às tendências internacionais, vocês que leram o documento, eu não vou ler, é claro, isso aí tudo, a ideia dessas tendências, elas são muito breves para mostrar como o documento, ou seja, a estratégia do Ministério dialoga com o que está sendo feito fora do país. E se considerou, nesse caso, a governança, a formação de recursos humanos, os instrumentos, a infraestrutura de pesquisa e as tecnologias críticas como uma espécie de comparação. Quer dizer, como isso está sendo tratado no mundo de uma forma bem breve e como nós vamos tratar esse sistema aqui. Então, novamente, abria essas tecnologias críticas, abria os instrumentos, mas, para avaliar, o documento aqui não permite, mas isso não nos atrapalha, tanto em seguir. Então, vocês vão encontrar e devem ter visto que tem algumas áreas que são destacadas com a forma de oportunidades, desafios e vantagens. Esses verdes aqui colocam, nós temos oportunidades, temos desafios e temos vantagens competitivas. O primeiro, agropecuária tropical, exatamente está pela letra A e por mostrar que nós temos oportunidades, temos desafios e temos vantagem competitiva. O agropecuária tropical, o agronegócio, faz parte considerável do PIB brasileiro. O Brasil é um dos grandes produtores de biomassa, seja para a energia, seja para alimentos, e temos grandes desafios. Por exemplo, uma das tendências do Brasil é produzir cada vez mais biomassa, seja para alimentos ou seja para produção de energia. mas um grande desafio é que nós precisamos fazer isso, minimizando o uso da terra, minimizando o uso da água e também minimizando o uso de defensivo agrícola e minimizando o uso de fertilizantes. Defensivo agrícola e fertilizantes impacta bastante na balança comercial brasileira. Então, são aspectos que nós temos grandes vantagens competitivas, temos grandes oportunidades, como também temos grandes desafios. e esse sistema se reflete em todo o lado, se olharmos o primeiro agropecuária, ele reflete diretamente no nexus água, alimentos e energia. Esse assunto tem sido tratado no Ministério como um nexo, porque para produzir alimentos você precisa de água e você precisa de energia. Para produzir água, para entregar água de boa qualidade, você precisa de energia. 20% da energia no mundo é utilizada para você capturar água, tratar e entregar de boa qualidade. Então, todo esse sistema está interligado e vocês vão ver que em vários momentos isso aparece de uma forma razoavelmente consertada. Na sequência, a abrangência do nosso sistema, ele envolve os recursos humanos, como nós colocamos lá atrás, a infraestrutura de pesquisa, tem um conjunto de atores que é extremamente amplo, esse conjunto de atores do nosso sistema. vocês observarem, por exemplo, agora conseguimos abrir, esse conjunto de atores envolve o poder executivo, o poder legislativo, a sociedade, envolve os órgãos de fomento, envolve todo um sistema voltado à parte de ciência, tecnologia e inovação e, certamente, que a governança desses atores do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia não estão todas no Ministério de Ciência e Tecnologia. Daí, a ideia da estratégia e o ponto dela é que ela consiga ligar esses atores e consiga dialogar com todos esses atores porque o nosso sistema realmente é um sistema extremamente complexo e que precisa ser revisitado e redimensionado em função da nova legislação. Da mesma forma, os instrumentos disponíveis, veja, que vão desde a concessão de bolsas à encomenda tecnológica e a incentivos fiscais. vários desses instrumentos, como a encomenda tecnológica, por exemplo, foi bastante facilitada com o novo marco. E, da mesma forma que a Academia Brasileira de Ciência, a SBPC e vários setores, o Ministério da Ciência e Tecnologia está mergulhado discutindo o impacto disso, tanto da forma legal como o impacto voltado à parte de oportunidades. E, certamente, que isso pode ser uma boa discussão breve para ser feita na academia voltada à construção desse novo sistema. E o documento, ele destaca, eu vou passá-los brevemente, só para que vocês tenham ideia dos itens que estão dele, porque eu acho que o mais rico para nós vai ser a discussão, é o que contribuições nós vamos receber. Mas, se vocês observarem, os temas estratégicos eram nove, passou a dez depois que nós estivemos na SBPC, discutimos com a SBPC e já mostramos a vocês nessa proposta. Primeiro, vem água, alimentos, energia, economia e sociedade digital, saúde, bioeconomia, espacial, nuclear, tecnologias convergentes e habilitadoras. E, da reunião com a SBPC, ficou claro que não estava devidamente explicitado a parte de ciências e tecnologias sociais. Então, nós resolvemos voltar ao documento e explicitar isso de uma forma que um setor importante do sistema de ciência e tecnologia se reconhecesse como parte desse documento. E, se nós olharmos, vocês vão ver que em cada um desses temas tem cinco itens. Na realidade, os cinco é o que nós estaríamos mais destacando nesse item. Segurança hídrica, por exemplo, pesquisas oceânicas, geográficas e antárticas, relação oceano, atmosfera, biosfera e mudança do clima, pesca e aquicultura, segurança e defesa territorial. Se observar, alguns desses itens já foram parte do nosso almoço hoje. Já foi discutido, alguns deles foram tocados explicitamente na hora que nós estávamos almoçando. Por exemplo, alimentos, de novo, automação e agricultura de precisão, também fez parte um pouco do nosso almoço. Sistemas produtivos sustentáveis, insumos estratégicos, adaptação de cultivares à mudança do clima. Isso não quer dizer que seja só isso. Esses são de maior transversalidade que nós vimos e que permitirá uma discussão maior. Vem energia, segurança e sustentabilidade energética, energias renováveis, bioenergia. Então, serão cinco itens de maior transversalidade. Economia e sociedade digital, big data, computação em nuvem, internet das coisas, defesa e segurança cibernética, governo eletrônico. Inclusive, no projeto que o Ministério está em discussão com o Ministério do Planejamento e com o Ministério da Economia, envolve um financiamento através do BID e quatro temas são destacados nesse financiamento. Quatro temas pela sua transversalidade. Segurança cibernética, segurança hídrica, segurança alimentar e segurança energética. Então, esses são os quatro temas discutidos e que estão dentro dessa linha que nós estamos mostrando. A parte de saúde, veja, a parte de saúde é preciso bastante cuidar, porque nós temos um Ministério da Saúde, mas também o Ministério da Ciência e Tecnologia está ligado a ela. Inclusive, na nossa agenda, quinta-feira, o Conselho Deliberativo da Fiocruz, nós vamos estar discutindo o documento. Mas, nós temos aí fármacos, biofármacos, medicamentos, equipamentos e dispositivos e kits para diagnóstico, medicina personalizada, medicina regenerativa, doenças negligenciadas e doenças crônicas não transmissíveis. Então, de uma forma não preconceituosa, mas carinhosa, nós vemos o Ministério da Saúde como uma infantaria, lutando lá na frente para debelar a invasão. E nos vemos como o setor de inteligência que está atrás, trabalhando para que não ocorram outras invasões. Então, nós não aparecemos porque nós estamos trabalhando para que as outras invasões não ocorram, enquanto o Ministério da Saúde está lá na infantação. estaria lutando em campo. Bioeconomia, que é um ponto extremamente importante para nós. Nós entendemos a bioeconomia como além da biotecnologia, em que ela envolve todo o sistema de biotecnologia, e essa é uma dos grandes desafios nossos. A parte espacial também esteve conversada durante o... enquanto se estava almoçando, vai desde a observação da terra, monitoramento e recursos ambientais naturais, prevenção e mitigação de desastres naturais. Por exemplo, senhores, sábado, em torno de 11 para meio-dia em Salvador, aqui deveria ser uma hora da tarde, havia um fluxo intenso de informações nossa com o Semadem, porque havia alerta de desastre em Salvador, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e em Minas Gerais. E pela organização das coisas, o Semadem precisa dizer ao Sistema Nacional de Prevenção de Desastres para ele avisar aos locais. E isso colapsou, e nós dissemos, passa por cima, avisa direto aos órgãos de defesa civil, porque havia um tráfego intenso de informações, estava chovendo de uma forma torrencial. domínio tecnológico na produção de lançamento de satélites e observação. Bom, e é claro que o Brasil tem várias restrições nesse sentido. A questão nuclear, também se falou muito hoje, parece que a conversa estava fazendo uma apresentação prévia, a parte de radioisótopos e radiofármacos, que é extremamente estratégica para o país, a energia nuclear e as radiações e nessa linha o reator multipropósito brasileiro. que eu acho que Renato está ciente que foi desembolado recentemente no Ministério da Ciência e Tecnologia, ele está caminhando, espero eu, em passos largos como o Sirius. Então, foi um dos sucessos, talvez, recentes da discussão do MCTI. e tecnologias habilitadoras e convergentes passam por materiais e minerais estratégicos, passam por manufatura aditiva, por nanociência e nanotecnologia, por ciências cognitivas e tecnologias assistivas. E o caçula, está aqui registrado a contribuição da SBPC, que é Tecnologia e Ciências Sociais, em que educação e educação científica, que isso o Ministério da Ciência e Tecnologia já trabalha bastante, a desigualdade social, tecnologia assistiva, violência e segurança pública e tecnologias urbanas. Então, esses são os dez itens divididos em sub-itens, eu diria que nós temos aí um cardápio com 50 itens, que não são únicos, na realidade, não é exaustivo e são itens para discussão e nós precisamos da colaboração de todos, inclusive, porque a partir disso é que nós vamos construir depois os planos setoriais e que vai detalhar esse sistema. E, por fim, mas não menos importante, monitoramento e avaliação. Essa é uma questão que tem sido intensamente discutida no âmbito do Ministério, o próprio ministro hoje falou aqui duas vezes, antes e durante o almoço, sobre o monitoramento e avaliação. E, nesse aspecto, desde a apresentação da SBPC, que nós não detalhamos esse ponto. E o que foi dito lá, e o que se repete aqui, é que nós vamos precisar construir esse sistema. A situação atual, o sistema é avaliado antes e depois. Antes, é feito um edital extremamente detalhado e todos escrevem projetos que juram que vão fazer exatamente o que está no edital. O sistema tem a sua avaliação, o dinheiro chega, às vezes não chega, mas a maioria das vezes chega, e ele desenvolve todo o projeto. Quando termina o projeto, ele faz um relatório. Então, você tem o antes e tem o depois. Não há nenhum contato com esse sistema, na grande maioria das vezes. O que nós esperamos é que se consiga construir, junto com a academia, e aí construir mesmo, acho que o ministro poderá até falar isso, depois, construir esse sistema que permita avaliar, acompanhar, e acompanhar significa poder tomar decisão de meio de caminho, decisão de dizer, olha, está bem, dá uma palma para o sujeito, está bem, e colocar mais recursos que ele precisa fazer e seguir um outro caminho, e dizer, olha, não está bem, vai ser interrompido. Então, ele precisa de uma avaliação, de um acompanhamento e de uma discussão ampla, que eu acho que é mais do que oportuna, da governança do sistema. Hoje, a governança do sistema de ciência e tecnologia, ela tem uma variedade de atores, imenso, desde institutos nacionais, tem edital universal, ele tem unidades de pesquisa do MCTI, tem empresas, tem organizações sociais, então, e não acho ruim, não, acho essa diversidade fantástica, não acredito em todos os ovos do mesmo texto, mas eu acho que isso precisa ser discutido de uma forma articulada, para que esse sistema precise conversar melhor. Então, por isso, a parte de monitoramento e avaliação das políticas, na realidade, isso vai, além da avaliação do projeto, vai dar acompanhamento do sistema todo, eu espero que nós possamos já iniciar, terminada a ENCT, esse processo de discussão e de construção dessa linha. Então, essa era a linha geral e nós esperamos estar com isso entre março e maio, completamente pronto, publicado e já trabalhando no Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e já trabalhando na avaliação, acompanhamento e na governança do sistema. era isso, obrigado pela atenção e se puder, tem aí o meio que vocês podem enviar sugestões direto para esse meio, como pode enviar também para o nosso, está completamente livre. A ideia é discutir, ouvir e acolher tudo o que for relevante e importante para acrescentar. E um exemplo disso é que, na primeira discussão, nós já acolhemos a SBPC. E um aspecto que ficou, foi muito destacado na reunião da SBPC pelos conselheiros e pela Presidente, está aqui o Vice-Presidente Will Deu, foi que é a primeira vez que o Ministério coloca o seu documento de estratégia em discussão pública antes de fechar. Em outros tempos, o documento era preparado e era simplesmente divulgado. E, dessa vez, o documento está sendo discutido de uma forma ampla e as contribuições estão sendo acolhidas. Presidente, obrigado, obrigado. Muito obrigado, Jair. Eu vou abrir a palavra. Eu acho que era bom você estar aqui para... E o ministro também. Quer sentar-se à mesa? Por favor. Nossa secretária executiva. Então, eu vou abrir a palavra espero e peço que sejam observações bem articuladas, bem pensadas, não muito longas. Pois não. bom. Bom, vamos... Vamos... É de alguém... É de alguém... Precisa alguém... É... Bom, boa tarde. A inscrição é por nós, né? Queria cumprimentar o ministro e o ministro e o Jailson pela apresentação. Eu vou fazer um comentário muito breve. Eu vejo que um dos pontos altos desse documento é a reiteração da importância da coordenação interinstitucional dentro do governo, mesmo fora, com empresas, etc. Eu estou convencido de que, talvez, o instrumento mais importante para essa coordenação vem sendo, nos últimos dez ou mais anos, os comitês gestores dos fundos setoriais. Na verdade, aí estão representados os vários ministérios, as várias instituições governamentais, como também a academia, empresas, etc. Bom, eu não sei se ainda faço, mas fiz parte, durante vários anos, do comitê gestor do Fundo Setorial de Saúde, né? Onde, e aí mencionam o Antônio Carlos Campos de Carvalho, que também participava, representando o Ministério da Saúde. Eram discussões extremamente importantes e a FINEP estava presente, o CNPq, etc. Queria saber o seguinte, quando é que vão voltar a funcionar esses comitês gestores? Porque, primeiro, as coisas básicas, não é? E isso é uma coisa básica. Os fundos setoriais foram um avanço muito importante. E é preciso que volte a funcionar. Ótima observação. Bom, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o Jailson pelo trabalho realizado. O que não me surpreende, porque o Jailson tem sido um ativo participante de documentos feitos pela comunidade científica e pela Academia Brasileira de Ciências, em particular. Então, não me surpreende que ele tenha mencionado o Livro Azul e a proposta da Academia Brasileira de Ciências da SBPC para os candidatos a presidente em 2014. E que, de fato, disse até que 90% praticamente do documento atual pode ser encontrado naqueles documentos anteriores. E eu concordo com isso. Eu queria mencionar algumas preocupações que talvez não se dirijam diretamente a esse documento, mas até os que virão depois, os projetos setoriais. O documento, tal como está, e pode ser que os projetos setoriais sejam mais específicos, torna difícil qualquer tipo de acompanhamento de ação, porque as metas não estão claras, não é um cronograma de execução. A parte inicial do documento, em particular o item 2, que fala dos avanços na ciência e tecnologia, aponta também para outro risco de planejamentos desse tipo. Ele fala dos avanços da ciência e aponta, entre esses avanços, por exemplo, o Cisnano, que teve praticamente zero recursos nesse período. O Cibratec é outro exemplo de iniciativa que não vingou. O Instituto de Pesquisas Oceânicas e Recursos Hídricos também não está saindo do papel. Era para ser uma organização social, ainda não vingou. Então, claro que, por trás disso e de outras... E de CTs tem um belo mapa aí, eu acho muito apropriado, que mostra essa ramificação dos ENCTs, muito importante para a ciência no Brasil, mas nós todos estamos percebendo agora as grandes dificuldades que os ENCTs estão passando. O financiamento secou, então vários ENCTs estão parando. E isso é um prejuízo muito grande para a comunidade, porque pode dissolver associações e redes que custam muito a construir. Até a gente aprender a fazer uma rede demora. E essas redes têm sido muito ativas e têm contribuído muito para a ciência brasileira. Então, há uma questão básica aí de qualquer planejamento, que é a questão de recursos. Por isso mesmo, eu aprecio muito a proposta que foi colocada pelo Jacó desde o início, de que não há como. Se você faz um planejamento com grandes projetos, vários dos quais elencados nessa proposta, nós temos que pensar em um aumento razoável do investimento em pesquisa e desenvolvimento nesse país. Então, é uma preocupação que eu tenho em relação à proposta, para que elas não sejam fictícias, não sejam obras de ficção, mas tenham realmente uma viabilidade prática. O fato de 90% dos itens desse documento coincidirem que foi colocado no Livro Azul, e, de fato, o Livro Azul detalha mais e ele tem metas mais detalhadas, mostra que a gente pode dizer o seguinte, nós continuamos querendo, continuamos querendo aquilo que foi proposto em 2010 e que ainda não foi executado. Então, é muito complicado conciliar a justeza das propostas com os partos recursos que são atribuídos à ciência e tecnologia. Então, eu queria só manifestar essa preocupação. Quero dizer também que uma das questões muito importantes que estão nesse documento, e tem que ser enfatizada, é a questão da avaliação, como você mencionou, Jailson. E a avaliação se aplica não apenas a projetos científicos ou de intercâmbio, por exemplo, o documento menciona a necessidade de continuação de projetos de intercâmbio, e menciona, como exemplo, Ciências Sem Fronteiras. Está na hora de fazer uma avaliação crítica do Ciências Sem Fronteiras, ver se funcionou, quanto funcionou, o número é adequado, deve ser reduzido, quais as fontes de financiamento adequadas para esse projeto. Isso precisa ser feito antes de simplesmente tocar o projeto e continuá-lo. Então, é um exemplo de avaliação nessa área que precisa ser feita. Mas existe um outro tipo de avaliação muito importante, que é a avaliação fundamental para a sociedade brasileira, que está pagando por isso, dos recursos dados para empresas, em particular, grandes empresas, como tem sido feito. Será que esses recursos têm resultado em uma inovação diferencial? Quer dizer, uma inovação diferente da que seria feita de qualquer forma pela empresa, se os recursos não fossem dados? Ou será que eles foram usados, por exemplo, para fluxo de caixa, uma vez que são recursos com juros pequenos? São questões importantes para a sociedade brasileira. E aí está uma boa parte dos recursos que são despendidos na chamada pesquisa e desenvolvimento. 50 bilhões de reais em um ano é por aí, enquanto os outros programas mingam. Então, é muito importante ter uma avaliação desses recursos. Essas são algumas questões que eu queria colocar e também enfatizar a necessidade de que um planejamento de ciência e tecnologia seja ele tem que ter um ingrediente muito importante, e o Jairson sabe muito bem disso, que é a ousadia. Precisamos ser ousados. O Brasil tem uma riqueza fantástica, um território imenso, uma diversidade regional incrível, biomas que representam uma grande riqueza do país. Nós temos que ter ousadia e propor grandes projetos. E aí eu sinto falta também, e isso acho que vai faltar em todos os projetos setoriais, portanto, é uma questão maior que o projeto setorial, como é que se organiza esses temas? Como é que se organiza um grande projeto que vai demandar pessoal capacitado, que vai demandar empresas participantes, que vai demandar universidades altamente ativas nos temas apontados, como, por exemplo, da bioeconomia. Então, acho que é uma questão que tem que ser refletida no sentido de programar isso. Isso significa formação de doutores, isso significa atração de pesquisadores brilhantes do lado do mundo para o Brasil, significa também apostar, eu disse isso no almoço, em formar pesquisadores de ponta, colocar a ciência brasileira em várias áreas como campeão mundial, porque isso ajuda a atrair as retenções para o Brasil e ajuda a atrair pesquisadores que podem nos ajudar a construir esses projetos. É isso que eu queria falar. Obrigado. Obrigado. Eu queria observar, após essa brilhante intervenção do Luiz David Omid, que tem o meu apoio restrito, é que a conferência está sendo filmada e, quando não é o caso, gravada. Então, nós vamos solicitar que todos que façam intervenções, depois confiram as suas intervenções com a gravação, por favor, melhorem ou façam um resumo. Nós contamos com isso para tornar bem objetivo essa reunião, senão nós vamos falar bonito, como o Luiz fez, e não termos um resumo, digamos, suculento dessa discussão. Muito obrigado. Não é para rir, não, é para fazer. Viu, Gerson? Bom, a palavra está aberta, por favor. Gerson Lima, Faperce. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar, acho que o Ministério, de começo, a gente está no dia 20... Hoje é o meu primeiro dia de volta das férias, 25, e minhas férias também foram interrompidas para ir para Brasília, então, já teve várias ações, inclusive, é um evento com a presidenta da República, do marco legal, então, eu quero parabenizar o Ministério e outras ações, principalmente com problemas mais agudos, que o Jair mencionou rápido, como a questão da zika e da dengue, etc., do mosquito. Então, isso certamente mostra o impulso que o Ministério está tomando nesse primeiro momento, que esse aí, pegando a cara nos físicos, que esse momento, na verdade, se acelere, MV2, que a gente consiga realmente vencer um ano que promete ter algumas dificuldades, mas que a gente, acho que vale a pena tentar transformar as dificuldades em benefícios. Então, eu gostaria só de... E aí, além disso, eu acho que uma coisa muito importante que está sendo feita pelo Ministério é a aproximação com as FAPs. Eu peço licença aqui ao meu presidente para falar sobre isso. Eu acho que está retornando em todas essas reuniões que o Ministério tem feito, tem chamado com o FAP e os presidentes das fundações, o que não vinha ocorrendo nos últimos anos. Acho que muitas decisões, inclusive, Ciência Sem Fronteiras foi tudo feito sem a participação das FAPs. Então, isso é muito importante, porque, na verdade, o sistema das FAPs praticamente dobra o orçamento do Ministério, com ações muito focadas na Ciência e Tecnologia de Inovação. É claro que os outros ministérios também participam muito, mas as FAPs têm um entrosamento muito grande e eu acho que isso, espero que isso continue ocorrendo. Acho que o Luiz foi muito brilhante ao citar, de forma bem elegante também, os problemas que temos no sistema. A gente vinha tendo um problema, por exemplo, o nosso maior sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação, que são os NCTs, e que teve, foi um dos poucos casos que houve avaliação, houve duas avaliações em Brasília e que, numa delas, a última, que tinha lá um showroom de 120 projetos. E, aí, eu olho aqui para o presidente, meu amigo, o presidente da FINEP, a FINEP, naquele momento, não estava lá, nem os empresários. Ou seja, houve uma oportunidade toda perdida, de muitas inovações. Mas, é claro, nem todos os NCTs estão ainda na hora de fazer a parceria total, mas, certamente, isso foi perdido. Então, eu acho que essa reunião aqui é muito importante. Eu acho que eu vejo muito o documento, li o documento muito rápido. O documento é importante que ele seja um rascunho mesmo. Eu acho que a gente tem que trabalhar nesse rascunho. E, aí, eu gostaria de enfatizar, mais uma vez, a participação dos sistemas estaduais de Ciência, Tecnologia e Inovação, que têm contribuído e que foram parceiros importantes nos NCTs, em outras ações, como no PRONEX, nos primeiros projetos, nos projetos emergentes. Eu acho que isso tem que retomar. E os estados têm capacidade, também estão tendo os mesmos problemas financeiros e econômicos, etc. Especialmente nós aqui no Estado do Rio, mas todos os estados estão passando. Mas a comunicação e a necessidade, certamente, faz com que a gente, o caso mais crítico dessa epidemia que temos agora, eu acho que os recursos possam vir mais rápidos. E, mais uma vez, parabenizar o Luiz pela intervenção dele, dizer que tenho certeza aqui que todos nós, membros e não membros da Academia Brasileira, pensamos na mesma direção. Os recursos também são importantes. Não podemos ficar no mundo platônico. Mas, certamente, parabenizo mais uma vez por esse excelente começo dessas ações. Obrigado. Muito obrigado, Gerson. Então, isso é outra observação, proposição, que você deve verificar na nossa gravação e enriquecê-la ou reproduzir, porque nós vamos colecionar essas propostas. Elas são, até agora, muito claras, claramente positivas e precisam ficar até o fim. O senhor Augusto Raupf, a Pé. 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 O senhor Augusto vai responder as três primeiras, não é isso? Pronto. E aí tem aqui o quarto, e um, e um, e um, e um, e um, e um, e um. Podemos colecionar duas ou três, não? Não, tem três, é bem, pode ter que ter um. Então, vamos lá. Vamos lá. Oi. Então, perfeito. Então, vamos para seis. Bom, de certa forma, boa tarde, no Poisson. E eu acho que sei muito menos que muitos representam em relação ao cenário brasileiro, mas tenho viajado bastante posterior recentemente. Primeira coisa, eu queria dizer que, para minha surpresa, o presidente Pares está sendo muito modesto e menos ambicioso que no passado. 2% do PIB era coisa de 30 anos atrás, meta de 30 anos atrás. Hoje, tem que ser mais. Coreia é 3,8%. Microsoft investe 8 bilhões de dólares por ano em pesquisa. Nós estamos falando aqui 2%, qual o PIB? 2 trilhões de dólares, aproximadamente. 40 bilhões de dólares. Cinco empresas. Para mim, não dá. Então, tem que crescer mais rápido. Seja o que for, o governo quer que o Brasil cresça, tem que investir mais. É questão de prioridade. Falando em prioridade, eu acho que tem um pequeno problema. Eu acho que falta o dinheiro, como... Não tem empresa que faça, por exemplo, estratégico. Ele vira ficção científica, se vier o dinheiro atrás. Prioridade. Ser dinheiro não é prioridade. É um bom documento acadêmico. Então, tem que botar... Eu sei que tem a tua responsabilidade, falta alguma coluna depois com os recursos. A preocupação que eu tenho é que, olhando essas áreas todas, eu fico achando que está um pouco, por isso, que a gente é correto demais. Ou seja, será que a gente consegue financiar... Não sei se você tinha 10 ou 12 áreas, cada uma delas 5 ou 6, 60 programas de bom nível com os recursos ainda não definidos, eu acho difícil. Também trazer um programa de planejamento. É um excelente programa derivado dos outros, mas ainda hoje não ter métricas bem definidas também deixa o programa muito menos importante para o documento. E, cumprimentando um pouco a brincadeira do Luiz Navidóves, que eu acho que é muito legal a gente ter o navio ideográfico mais moderno do Atlântico Sul, que são os competidores argentinos, Uruguai e África. É como eu ganhar essa bola de ouro no quebrar futebol no Bahrein. Não é bem o que eu quero. Eu quero que o Brasil escolha os nichos que ele vai ser líder no mundo, seja em tecnologia, seja em ciência. A gente hoje, na minha opinião, olhando o que eu vi... 15 anos atrás, a gente está bem melhor. Eu acho que a gente ficou meio parado e os outros países estão avançando e avançando rápido. A derivada deles é bem maior. E com a boca do jacaré que o meu amigo... Cadê o... Vamos lá, pessoal. Então, é o seguinte, eu acho que tem que ser mais objetivo e tem que botar mais dinheiro. Não adianta nada. Você quer comentar rapidamente? Ou passamos ao ministro Jorge Guimarães, por favor. Elisa. Também Elisa. Vamos lá. Ok, mas com os colegas que me precederam, eu quero... Se você não quer ficar de pé, fica mais fácil. Eu sou pequena, não é? Bom, eu queria cumprimentar também com os que me precederam essa iniciativa de incentivar o diálogo e dizer que, concordo com o que o Gerson mencionou, que a articulação entre níveis diferentes gera uma sinergia que a gente tem usado, tem subutilizado. Pode ser um ponto de ser incentivado. Agora, rapidamente, eu queria dizer que estou contente de ver que as ciências sociais foram finalmente contempladas sem ser apêndice. E dizer que, como a ênfase do programa está muito clara em gestão, acompanhamento, avaliação, eu acho que as ciências sociais poderiam ser usadas para um aspecto importante disso, que é como promover institucionalização, porque me parece que um dos problemas maiores que nós temos na produção de ciência e tecnologia são as descontinuidades, que são compreensíveis, mas também podem ser, se não superadas, minimizadas. Então, essa ideia de incorporar a ciência social, eu acho que precisa ser feita de uma forma integrada, não é? Também vamos contemplar projetos sociais. É que, dentro dos projetos mais amplos, a participação do cientista social, pensando na institucionalização, é alguma coisa vital. Obrigada. Ótimo. Isso é uma bela observação. São Paulo. Sou eu agora, né? Depois é o Jorge Grimanez, a escolha aqui do... Eu vou falar bem rápido. O coordenador da mesa. Vou ser rápido. Primeiro, comentar a todos, boa tarde, o Augusto Raup da FAPERD. Eu comentar, principalmente, o Jairson e o ministro Celso, pela iniciativa de lançar uma nova versão da ENCT. Acho que a gente tem que ter um plano para orientar o nosso trabalho, fundamental isso. E eu concordo com as várias colocações que foram feitas, principalmente o Luiz e agora a Elisa também, todos falaram, que a gente precisa de recursos. Agora, recursos, o governo vem investindo. Na ENCT passada, foi executado bastante recurso. E qual o resultado disso? Quer dizer, a gente tem que dar o próximo passo, que é que as empresas financiem também projetos de ciência, tecnologia e inovação. Isso é o passo que foi dado na Coreia, o passo que foi dado no Japão, que a China está dando agora. Agora, por que a gente não consegue conversar com empresas? Porque a gente não usa os mecanismos que estão disponíveis aí. O NCT, agora é uma crítica ao Ministério desde a época do meu pai, o NCT não tem até hoje um NIT funcionando apropriadamente. O NCT não tem um NIT dentro da sua estrutura para se relacionar com empresas. E, quando tem, o NIT não sabe o que fazer. As universidades não sabem o que fazer, não tem uma orientação nisso. Então, vamos ser pragmáticos, a gente está em um momento de crise, recursos estão escassos. Vamos buscar recursos onde a empresa só vai investir em ciência, tecnologia e inovação se vier valor nisso, se conseguir enxergar valor. Senão, não tem recurso de empresa também, não. Que é o que a gente vem há anos passando. Quer dizer, a gente até desenvolveu o lado da pesquisa, tem uma produção muito maior do que tinha há anos atrás. E, no entanto, as empresas não participam disso. Por quê? Aí, a sugestão que eu dou é que a gente tem que criar novas empresas que têm um vínculo já com as universidades e centros de pesquisa. E o NIT e as incubadoras são fundamentais, os parques tecnológicos são fundamentais nisso. E outras, estimular empresas que já investem em inovação e que já têm vínculos com universidades e centros de pesquisa. As outras não têm jeito, não vão fazer isso nunca. Vamos ser pragmáticos. O recurso que a gente tem é de caça, vamos aplicar onde pode ter resultado mais rápido. Muito boa a intervenção. Convocado insistentemente pelo presidente, vou trazer aqui alguma consideração a respeito. Eu quero, primeiramente, parabenizar o ministro, a nossa secretária executiva, e o Jair Lúcio por essa iniciativa. Eu queria, Jair Lúcio e, caro ministro, dizer o seguinte, ciência e tecnologia precisam de planejamento. Eu acho que o Celso Furtado morreu sem ter o prazer de ver que o Brasil planeja. O Brasil não planeja. É muito difícil fazer planejamento. E planejamento implica em prioridades. Se esse teu belo documento não tiver prioridades, será muito difícil fazer o esforço que precisa ser feito para a gente. Eu vejo que essa... Eu tenho visto nas últimas semanas, ministro, um trabalho muito interessante de atrair o Planalto para a agenda de ciência. O Anderley tem estado muito envolvido nisso. E eu acho que isto é uma senhora agenda. E é por isso que eu estou aqui te dando essa minha pequena contribuição, que se o ministro conseguir decretos de prioridades, facilita muito o trabalho das agências. Se vocês olharem como é que os recursos, sobretudo o FINEP, CNPq e CAPS, são aplicados, faltam o quê? Falta uma definição de prioridades que a agência tem muita dificuldade de fazer. Ela precisa vir de cima para baixo. E isso eu acho que é uma conquista que o nosso ministro pode, com a sua força política, obter da nossa presidenta ainda em tempo. E quando o Jacó fala em 2% do PIB, o Boaçu acha que é pouco, é pouco mesmo, Boaçu, mas é o seguinte, é o mínimo. Todos os países que desenvolveram... Não, e é o chinês atualmente. A China ainda está na metade disso, não está lá 100% ainda não. Então, todos os países, a primeira liga da ciência do mundo e da tecnologia é pelo menos 2%. É claro que tem uns com três e pouco, até quase quatro. E mais ainda, pelo menos 2 mil cientistas e engenheiros por milhão de habitantes. Nós estamos em 600. Então, nós temos que triplicar o número de cientistas e engenheiros e duplicar o orçamento para a ciência e tecnologia num prazo que, é claro, pode ser estendido por alguns poucos anos. Isso é meta fundamental. Se não fizer isso, não desenvolve. Precisamos de pelo menos 2 mil. Os países da primeira liga têm 3 mil cientistas e engenheiros por milhão de habitantes. e aplicam de 2% para cima em ciência e tecnologia. E, para isso, é preciso envolver as empresas, que não vai ser só dinheiro do governo. Então, aí eu entro na esfera da Embrapi, que está tendo esse papel, ministro, de puxar as empresas. Cada um terço que nós botamos, puxamos mais dois terços de empresas. E são muitas empresas que já estão envolvidas com as unidades que a Embrapi já identificou, selecionou e está pondo à disposição das empresas. De modo que é um esforço que todos nós precisamos fazer, puxar as empresas e, para isso, o governo também tem que ajudar. Estamos fazendo com a FINEP um acordo para que os projetos que a FINEP financia e que não é fundo perdido entrem ao terço da Embrapi, que este sim é fundo perdido para atrair mais as empresas. De modo que, meu caro, para chegar nos 2%, nós vamos ter que puxar bastante as empresas, mas é preciso fazer um escalonamento. 16% é isso por ano? Não precisa? 86, senhor. 0,86. 0,86. Não é muito. O 4 está bom. Está dentro do plano. Não é só isso. Mas eu queria muito insistir com a questão do planejamento. A CAPES faz isso há muitas décadas, planejamentos plurianuais e sofre muito que os outros parceiros, ministérios, não têm planejamento por algumas poucas exceções. Acho que hoje uma exceção grande é a Embrapa. Embrapa é muito bom. Muito obrigado. Sete pessoas bastante conhecidas de todos nós e com grande conhecimento do sistema falaram. vários que me conhecem há tempo estão acostumados a me ver falar do lado de lá, mesmo quando estou sentado aqui e de uma forma muito contundente. Agora eu estou num desafio grande falar em nome do Ministério de Ciência e Tecnologia com o ministro presente, a secretária executiva presente e o presidente da FINEP presente. Então, vamos ver como é que a minha baianidade me ajuda. Primeiro, vou colocar vocês talvez alguma mudança de atitude recente. Quer dizer, hoje eu vim apresentar a proposta de estratégia 2016-2019 e estão aqui o ministro e a secretária executiva. Ou seja, está o ministro que define a política, que bate o martelo e está a secretária executiva que executa. Então, acho que isso é uma agregação de valor grande, porque é quase que uma garantia de que há uma direção para o ministério. Segundo, eu acho que, no momento atual, é extremamente importante o planejamento. Jorge, todos que falaram, para nós, é extremamente importante, é isso que está se fazendo. E do planejamento que se espera é a qualificação do gasto. quer dizer, que o gasto seja qualificado. E, não há dúvida, terminamos falando de avaliação e acompanhamento e da governança do sistema que precisa dessa avaliação e do acompanhamento. Quer dizer, os INCTs, por exemplo, os INCTs, o Gerson falou, o Luiz, todos os INCTs foram avaliados os projetos e foi avaliado o programa. Agora, o retorno dessa avaliação não foi disponibilizada de uma certa forma para se corrigir rumos. Nós temos a avaliação dos projetos, foram feitos dois seminários e tem uma avaliação do programa usando informações coletadas do LATS e processadas tipo rede neural que dá para mostrar o sucesso do programa, como o programa evoluiu, como os temas dos INCTs amadureceram no país. Então, essa informação se tem, ela precisa chegar na praça como precisa o novo edital ser divulgado. E esse é um trabalho intenso de todos nós. o Luiz citou, por exemplo, o Cibratec, Jorge, a Embrapi. Por exemplo, eu creio que um exemplo, talvez pequeno, mas que mostra necessidade de avaliação e acompanhamento, é o Cibratec, quando foi lançado, propunha a aproximação da empresa com a academia. A Embrapi veio numa outra hierarquia e em momento nenhum se avaliou até que ponto o Cibratec precisa continuar ou se ele precisa continuar, de que forma ele deve continuar. Então, eu acho que isso se precisa ir lá atrás e ver o que é. Precisa continuar, precisa é ou igual? Eu não sei se precisa, mas com certeza não será igual. Então, essas são algumas decisões que a avaliação e o acompanhamento vai ajudar a resolver. A forma das FAPs, eu não vou seguir na ordem, porque muitos estão iguais, mas se eu passar por cima de alguma informação, vocês puxam minha orelha. Por exemplo, a interação com as FAPs. Veja, o que aconteceu esse ano? Amanhã. Amanhã tem duas reuniões que o ministro vai coordenar no Ministério. A primeira reunião envolve zika e microcefalia. Então, foi feita uma reunião no mês passado, antes das férias, com um conjunto de dez cientistas. Nós chamamos dez cientistas, variados, eles falaram, falaram e se viu o que era que estava sendo feito, a competência e deu para ver o quanto desarticulado era o sistema. Na segunda reunião, o ministro convidou os presidentes das FAPs. Então, foi discutido com as FAPs o que as FAPs estavam investindo, foi visto, o Gerson estava na reunião, foi visto que as FAPs investem como o Ministério, mas, novamente, precisava de uma articulação. Nesse meio tempo, discutimos com a comunidade europeia, o representante dela, que ele tem um edital aberto e que é possível para isso, de dez milhões de euros, e a possibilidade de um segundo edital para ser lançado em um mês e meio com outros dez milhões de euros. Então, foi feito, foi criado um GT das FAPs que acompanha e nós convidamos cinco cientistas, seis, cinco vão estar presentes para essa reunião de amanhã, em que se vai ver como coordenar o lado científico e de construir uma grande plataforma de pesquisa em que essa plataforma de pesquisa envolva a América Latina, envolva a parte da comunidade europeia, bem como o NAETS que está colocando. Então, veja que as FAPs estão no centro da discussão e da gestão do sistema, mas os cientistas estão também na centralidade disso, levando a prioridade e desenhando. Então, esse é um aspecto. A reunião da tarde será relacionada à Mariana. Foi convidada especialmente à FAP do Espírito Santo, à FAP de Minas Gerais, Secretaria de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, à Vale, que é uma parceira do Ministério, ao Centro de Tecnologia Mineral, CPRM, CENEPEN. Então, vamos ver quem tinha competência para atuar no sistema. Esse sistema vai sentar amanhã à tarde, discutir, ver a possibilidade de se construir uma plataforma em relação à Mariana que vá das represas, quer dizer, das, porque uma arrebentou, mas existem outras, ao Oceano Profundo. O material chegou no Oceano, ele tem um tempo de vida dele, em solo é um, no rio é outro, já chegou, já chegou. Eu não, que não me escutem, mas eu acho que vai chegar no Caribe, porque se você olhar a termossalina, ela se aproxima da costa brasileira, especialmente entre Porto Seguro e Ilhéus. E a termossalina, ela sobe numa direção, na superfície, mas ela volta ou em outra direção, não na superfície. Isso vai criar uma misturação, isso vai circular bastante. A questão é se terá impacto ou não, ou que impacto vai ter. Então, essa é uma, eu diria que é uma mudança de atitude significativa na interação com os pesquisadores, com as FAPS e com o Ministério. O ponto seguinte, olha, como se vocês deviam ter trazido isso, vocês deveriam ter definido. Nós optamos, depois de várias discussões no Ministério, a não definir exatamente as áreas prioritárias. nós esperamos que essa hierarquia venha daqui, venha da discussão da SBPC para que se possa fazer. Então, não é uma coisa de cima para baixo, é algo que nós esperamos seja construído. Certamente que, se não puder ser, será construído algo, mas a discussão em aberto é exatamente para que se possa colocar. E aquelas dez itens ali, com cinco cada um, se vocês observarem a transversalidade, eu diria que, com cinco tópicos, aquilo ali está totalmente coberto, sem nenhuma dificuldade. A ideia de socializar um pouco a discussão é que, somos da comunidade científica, se a comunidade, de certa forma, não se enxerga de uma forma melhor no documento, esse documento nasce morto. Então, ela precisa, primeiro, se enxergar na completeza do documento para daí definir a prioridade. Então, e é isso que nós imaginamos fazer nesse sistema. dinheiro, certamente, dinheiro, estamos numa época de vacas magras, mas posso garantir às senhoras e senhores que os recursos estão sendo discutidos constantemente. É uma visão do ministro Celso que presente de que o dinheiro surgirá a partir de boas propostas que nós tenhamos para colocar. e é nisso que se está trabalhando, em fazer o desenho para, a partir daí, surgir recursos alinhados com essas prioridades. E é uma visão que nós já vimos no final. Se a ideia é difusa, o dinheiro também será difuso, pequeno, e não vai resolver nada. Então, esse é um ponto. O que é que já avançou do final do ano passado para cá? O CT Petro. O Ministério trabalhou tanto na parte racional como na parte legal e foi demonstrado que o CT Petro nunca deveria ter saído do Ministério de Ciência e Tecnologia. O CT Petro era 40% do FNDCT. Aí, os fundos setoriais não se reuniam os comitês exatamente porque o FNDCT foi contingenciado em 70%. Não tinha ele. O passivo do FNDCT é grande. Então, enquanto não aliviar esse passivo, nós não temos como avançar. Mas há uma expectativa e o próprio presidente da FINEP, o Vanderlei, tem discutido a possibilidade de laboratórios multipropósitos nacionais de rever o CT Infra, que realmente é preciso rever o CT Infra. Em determinado momento, o CT Infra ficou difuso nas universidades. Ele perdeu o impacto que ele teve no início. Então, isso, de novo, precisa ser avaliado e ver como é que vai se alocar esse CT Infra. Então, de certo modo, é um desses aspectos. O outro, fundo social. O fundo social foi para o Congresso Nacional para ele ser regulamentado para educação, saúde, ciência e tecnologia. Durante a discussão no Congresso Nacional, ciência e tecnologia desapareceu. Ficou só saúde e educação. Novamente, a parte jurídica do Ministério e a parte de inteligência e de CIT trabalharam em conjunto para fazer um projeto de portaria, uma proposta para a presidência da República. e isso foi feito em que mostra a transversalidade da ciência e tecnologia. Novamente, que o Ministério é a cabeça do sistema, mas não é o único. E como isso pode ser colocado. Inclusive, resgatando a lei, mostrando que é preciso, primeiro, e não foi criado ainda um comitê com o Banco Central, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento, que é quem define quanto vai tirar do fundo para a CIT. É preciso um segundo comitê que está na lei, que são os ministros da área, que definem quais são as áreas prioritárias e, a partir daí, o investimento. A proposta do MCTI é de 30% desse fundo e isso já está conversado junto à presidência da República. Precisa avançar. E o outro lado, que, para nós, é impactante, é o projeto do BID. Foi discutido com o BID. O BID sinalizou positivamente com um projeto de 2 bilhões de dólares. Esses 2 bilhões de dólares para investimento em seis anos. O Ministério produziu um projeto. Esse projeto tem dois movimentos. O primeiro movimento nos primeiros dois anos e o segundo movimento nos próximos quatro anos. O primeiro movimento envolve a ampliação da infraestrutura em pesquisa, a consolidação e a articulação. Esse é o primeiro movimento, inclusive, já prevendo a articulação com órgãos não públicos. E o segundo movimento dos quatro anos seguintes é o trabalho temático a partir de projetos abrangentes que atendam quatro áreas prioritárias. Segurança cibernética, segurança hídrica, segurança alimentar e segurança energética. Então, essas prioridades estão definidas. A questão é que, dentro, esses envelopes são grandes e esses envelopes se interconectam. Então, da mesma maneira que há uma oportunidade ampla em cada envelope desse, o sistema pode ser extremamente difuso. E esse é o ponto que nós estamos trazendo a discussão. Então, até onde vai a nossa linha? Eu espero ter respondido a alguns um pouco. O Ministério está planejando intensamente, discutindo com os vários setores da comunidade, tanto que estamos discutindo com o setor empresarial também, com o MEI, com a CNI, com todas essas prioridades. E nós esperamos que emerja essas prioridades e que nós possamos dizer, olha, isso é o que o Ministério propõe, mas isso está referendado pela SBPC, pela Academia Brasileira de Ciências, pela MEI, por vários setores que nós estamos discutindo. Então, esse é o ponto. E, para não deixar de falar de flores, que foi também citado aqui, as universidades. Nós estamos, antes eu falei nessa sala, agora meu boné de professor, várias vezes sobre a crise das universidades federais. Vários momentos aqui nós discutimos de uma forma muito acirrada esse sistema. E hoje nós podemos colocar as públicas de São Paulo no mesmo balaio. Elas estão com problemas gravíssimos. Os problemas não são tão financeiros como os nossos, mas estão com problemas de governança imensos. E é uma questão, Débora, fantástica, nesse momento, nós voltarmos a discussão que já tivemos em vários momentos, a Débora está danizada porque andamos muito nessa direção, de que o Brasil precisa de universidades de classe mundial. Agora, como decidir quantas universidades serão essas? Qual o mecanismo de seleção dessas universidades? Quer dizer, isso não vai de cima para baixo, nós precisamos resgatar. Eu sei que tem um comitê na academia tratando disso e vi. se não for classe mundial, por exemplo, no âmbito dos BRICS, o que é que nós propomos? Quantas universidades nós queremos que seja top? Por exemplo, a União Soviética, quer dizer, a Rússia agora, definiu que eles querem ter cinco universidades entre as 100 primeiras. Então, a linha de atuação dele é que eles precisam de cooperação no mundo inteiro, inclusive, estão loucos para atuar conosco com o Ciência Sem Fronteiras. A secretária executiva estava lá na reunião que isso foi discutido com o ministro, que é o ministro da Ciência e Tecnologia e o ministro da Educação da Rússia durante a visita do vice-presidente da República. Eles estão colocando essas universidades candidatas intensificando os cursos em língua inglesa para facilitar, porque o idioma russo não é tão fácil, com o atitivo, e eles têm um cardápio do que é que eles querem dessas universidades para ter cinco entre as 100 primeiras. Então, são algumas prioridades que nós estamos trabalhando, estamos andando, o Ministério está atento, está conversando com outros ministérios, está andando, mas que nós precisamos que venham as demandas, especialmente das prioridades, a partir da academia. Senão, nós voltamos ao passado. Verticaliza. E alguém iluminado vai dizer, olha, isso aqui é melhor, o outro não é melhor, a outra coisa. Então, acho que esse é o outro. Mas eu estou vendo que o ministro está com o microfone na mão, eu já devia ter calado a boca quando ele começou a falar, quando ele pegou o microfone, mas, baiano que o senhor não resistir. Mas, veja bem, não esgota aqui a minha participação, eu vou estar aqui quieto, depois que o ministro botar rumo na história para continuar conversando. Eu tenho uma pergunta. Esse empréstimo do BID já tem uma parte reservada para os INCTs? Isso é parte da... Os INCTs são citados explicitamente, as unidades de pesquisa do Ministério e os Institutos Nacional de Ciência e Tecnologia são citados explicitamente no projeto. Essa parte, a primeira parte, inclusive, de expansão da infraestrutura, consolidação e articulação, é citado explicitamente as unidades de pesquisa, os INCTs e outros órgãos de ciência e tecnologia que falam assim. Isso é muito... muito bom ouvir dessa forma, porque a ideia desse empréstimo começa com os INCTs, como foi na criação dos Institutos do Milênio em relação ao empréstimo do Banco Mundial. Bom, vamos... Só fazer uma fala rápida. Por favor, ministro. Eu tenho um compromisso que se sair... Vocês gostam de férias aí, Gerson? Nós não tivemos férias, eu travei as férias, aí o Jair falou que os peixes da Bahia tinham fugido dele, eles tinham fugido dele, falei, então, volto para trabalhar e ele interrompeu as férias dele. Quando eu li o documento, a primeira vez, a estratégia, fiz um conjunto de observações, depois eu chamei o Jair, e se eu for partir para o debate com você, a gente vai resolver entre a gente e não vamos ouvir lá fora. Vamos ouvir a comunidade para a gente resolver o nosso problema. Eu também acho que tem que ter uma centralidade, tem que elencar prioridades e qual o luxo, qual o centro. Nós faremos isso a partir dessa... Vamos dizer assim, convido quem participa, quem produz ciência e depois levando o governo, eu quero envolver o governo na estratégia. O Planalto tem que decidir comigo, depois de ouvir vocês, o que é a estratégia nacional de ciência e tecnologia, porque aí nós vamos transformar isso em números, datas, objetivos, corretamente, prazos. Eu acho que isso é fundamental. Nesse sentido, eu tenho feito um trabalho muito forte junto ao Palácio. Existe uma crise política, ela atrapalha muito a nossa ação, mas também a gente conversa muito com o governo e temos tido um diálogo muito bom. Quem vive o Ministério há mais tempo que eu tem falado isso. A gente está constantemente no Ministério, buscando, conversando, definindo prioridades e isso é importante. Para o governo, é importante que os ministérios deem retorno. E nós temos procurado tomar iniciativas, muitas vezes, inclusive conjunturais, como a questão do fósforo etanolamina, a questão da zica, são questões que são momentâneas, que ocorrem nesse momento, mas que o governo precisa de resposta. Imediato, isso nos dá, nos empodera, junto ao governo, para discutir aquelas que são mais estratégicas. Nesse sentido, a gente tem trabalhado bastante, não paramos de trabalhar. Em relação à questão dos recursos, são limitados, o cobertor é curto, não tem jeito, tem uma crise fiscal. E eu confio muito na capacidade de negociação a partir de objetivos bem concretos. Bem concretos. Eu ouvi quem falou dos nossos institutos, que houve... Foi o Luiz. Houve uma redução, mas não houve. Na verdade, o que nós gastamos esse ano passado com os institutos e as OS, foi basicamente o que se gastou em 2014 e 2013. Qual é a diferença? Que, como tem que construir o LUC5, o Sincroton, nós pegamos 200 milhões desse dinheiro e jogamos lá para não parar um projeto estratégico. No final de ano, nós pegamos 30 milhões e jogamos para o reator multipropósito, porque, senão, a gente perdia a janela de oportunidade e estamos indo para a Argentina agora em fevereiro para fechar o projeto executivo e colocar em prática esse grande projeto para a ciência brasileira. Então, também, nós temos procurado, mesmo não tendo uma estratégia clara, definida, vendo aquilo que, se não tomarmos decisão nesse momento, atrapalha o futuro e até que nós tenhamos uma estratégia clara de ciência e tecnologia. A questão do BID, nós, na última negociação que tivemos, eu e Emília, com o então-ministro Joaquim Levy, já havíamos amolecido o coração dele, aquele coraçãozinho dele, para assinar o empréstimo. Não da totalidade, mas ele falou, vamos trabalhar o valor menor, mas já era uma sinalização muito importante. Eu acredito que a gente vai continuar negociando e vamos chegar, porque isso cria um problema com o endividamento do setor público brasileiro. E, nesse momento, estão criticados, os mercados, não sei o que, mas nós estamos convencendo o governo que isso é uma coisa tão importante. Você imagina a gente colocar, nos próximos seis anos, esse dinheiro no sistema, sucessivamente, todo ano, a gente coloca esse dinheiro. é um dinheiro bom. Também, já fechamos, praticamente fechado com o BNDES, um dinheiro do Fundo Amazônia, que é um dinheiro que tem sido usado muito para assistência social na Amazônia, que vem uma parte dele para o nosso sistema, porque aí se descomprime o norte e o pouco que tem lá a gente redistribui para o restante do país. O Funtel, nos passou 200 milhões, estamos negociando para vir mais um dinheiro do Funtel e também nós vamos jogar para dentro do sistema de pesquisa. Então, esse trabalho nós temos feito nesses meses e nós achamos que podemos avançar bastante. O que eu preciso? Que as coisas sejam um pouquinho desmistificadas para a gente poder negociar corretamente com o governo. Eu recebi agora há pouco isso aqui. Aqui está escrito o seguinte, não sei nem a fonte, mas chegou em minhas mãos aqui na Academia Brasil e Ciências. Alguém pegou? Onde é que está? Naquela tabela dos investimentos para o país? Está dentro, na própria figura. Não, não. Mas aqui está. Bom, enfim, aqui tem, eu vou passar para vocês darem uma olhada, os países que têm acima de 2% são os verdes. Eu vou passar para vocês darem uma olhada aqui. São três nações. Austrália, Estados Unidos, duas, três, Alemanha, França e a Inglaterra. Vocês vão dar uma olhadinha, Coreia, vocês vão dar uma olhadinha aqui. São poucas as nações. A grande maioria das nações se situam nesse limiar de 1% a 2%. O que a ABC me apresentou hoje foi que, se nos próximos quatro anos nós aumentarmos 16%, chegaremos a 2% ao fim dos quatro anos. Vamos levar isso para o governo? Vamos levar como parte da estratégia. Vamos ver se a gente aprova. Então, esse é um desafio. Passar para vocês dar uma olhada aqui nesse mapa. É interessante. Mas o que a gente precisa? É de números claros, exatos. Como é que é isso? A nova lei. A nova lei permite a gente dialogar melhor com iniciativa privada. O que tem que fazer é que vocês que vivem em universidade é combater aqueles setores que batem no governo por causa da nova lei. Virou agora moda. Todo dia tem um jornal publicando uma matéria batendo no governo por causa da nova lei. Vocês vivem lá dentro e sabem quem é que atrapalha a busca de recursos. Vocês têm que combater isso na universidade, porque, senão, fica só o governo rebatendo o corporativismo e parece que é um problema nosso com o corporativismo e que não existe e que não existe um conjunto de milhares de pesquisadores nesse meio de campo sofrendo. Está ali, é o marisco, tocando, batendo entre a onda e o roxê, tem o marisco aí e a gente apanhando do corporativismo. Também tem que fazer o combate. A nossa parte de buscar as empresas, nós, com a nova lei, já vamos começar a trabalhar, inclusive, nós estamos vendo aí, Raup, para te responder, se o CNPq é um instituto, se ele pode captar recursos, assim como a CAPES, assim como as FAPES, porque parece que a lei dá essa alternativa sem mexer na estruturação jurídica dessas. O Ministério não precisa ter, mas, por exemplo, a Nuclep pode ter um instituto a partir de agora. E a NB, a Quinen, pode ter um instituto e agora vou me reunir com o presidente da NB, vou conversar, já falei com o Jaimão da Nuclep na sexta, vou falar agora com o Tupinambá, com o presidente da NB. Agora, nós temos uma reunião na quarta-feira, não é isso? Também quero levar, vamos pegar essa estrutura, está aqui o Cota, que é o novo presidente da Quinen, tocando a Quinen, foi nomeado agora, a gente conseguiu alterar as estruturas, as diretorias recentemente, agora estamos reunindo para traçar as estratégias. Então, nós fizemos um trabalho, que é aprovar a lei, sancionar a lei, tem alguns vetos, nós vamos conversar com o governo, já falei, aquela questão do comissionamento das fundações, eu vou levar ao governo a defesa de que é correto derrubar o veto no Congresso, quero que o governo entenda isso da gente, e vou conversar com o governo, eu acho que tem que pagar a comissão mesmo, para as fundações, institutos que fazem pesquisa, para que eles tenham recursos próprios também e consigam melhorar a sua infraestrutura, que descomprime a nossa vida lá no Ministério, a vida das FAPs, porque melhora. Então, essas ações que demandam a política, nós estamos à disposição de vocês. Agora, aquilo que a estratégia tem que dizer para a gente, as oportunidades, as janelas, vocês têm que dizer, e transformar isso em questões de dados concretos para que nós possamos negociar junto à iniciativa privada do governo. Então, estou indo agora, infelizmente, não posso ficar aqui o tempo todo com vocês. Gostei muito do que eu ouvi, gostei mesmo, Luiz, todos que falaram, amigo que eu não sei o nome. Roçã. Roçã? Boa, 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 tá, falou com ênfase. Mas é isso mesmo, a gente tem que ouvir, é a nossa obrigação ouvir, certo? Nós estamos lá no governo para isso, fazer interlocução e ouvir vocês. E vamos trabalhar muito para isso. Pode perceber, eu acho que quem convive com o Ministério viu, a gente tem trabalhado muito, todos os dias, a gente vai para Brasília, fica, viaja, não cansa, eu estou indo hoje à noite, volto quarta, de novo vou para Brasília, quarta-feira à noite, retorno para cá, sexta. É um bate-volta muito forte, porque nós queremos dar ao Ministério o protagonismo que eu sei que ele já teve em muitos momentos e que é possível com muita ação política respaldado pela comunidade científica, nós podemos ter um Ministério com um grande protagonismo e que alavanque a ciência brasileira do tamanho que ela merece, porque tem capacidade e massa crítica para isso. Inclusive, essa questão de quantos doutores por milhão, tudo isso, coloque isso nesse projeto, vamos transformar isso em política de Estado. por enquanto, a gente vai conversar com o governo, mas vamos transformar isso em política de Estado e deixar, temos um governo agora, no futuro teremos outro governo, mas se os governos têm um parâmetro correto para trabalhar. A outra coisa é a questão de medição, não tem medição, a gente não sabe qual o nível de eficiência do dinheiro que está sendo investido. Então, tenho conversado muito com o Jair, conversei com o Vanderlei, conversei com a Emília, estou solicitando a eles e nós vamos contratar alguém para que faça um estudo para a gente de como nós vamos medir a eficiência daquilo que se gasta com ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Existem padrões internacionais, vamos estabelecer esses padrões para a gente, adaptar a nossa realidade e passar a medir. E aí, obviamente, quanto mais eficiente, mais recursos e nós vamos chegar aos nossos campeões aí, que eu concordo contigo, o governo tem que dizer, nós temos que ter de cima para baixo dizer quem são as estratégias. Agora, primeiro, vocês nos indiquem e depois a gente leva o governo e define as estratégias. Obrigado a todos. Jair, o senhor pode continuar. O ministro, como é típico aqui da academia e, sobretudo, do presidente, o senhor tem algumas recomendações fortes, que é os 2% escalonados 2 bilhões de empréstimos do BID e transformar a lei de doações, como colocada atualmente, que não faz sentido, numa bela e inédita lei, favorecendo as doações para a ciência brasileira. Isso ocorre na Inglaterra há quatro séculos. então vamos ganhar terreno, vamos inaugurar o ano com uma bela notícia dessa. Muito obrigado pela sua presença, volte sempre. O almoço está garantido. por favor, vamos ser breves, sua ideia é terminar às quatro horas. Boa tarde. Boa tarde. Bom, incisivos. Boa tarde. Ribamar Ferreira, da Fiocruz, mas falando em nome da ABCMC, Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência. Eu já tive a oportunidade de parabenizar essa iniciativa do Jailson, do MCT, MCTI, na reunião de São Paulo, da SBPC, e queria parabenizar novamente agora pela incorporação de uma questão que foi levantada, com muita ênfase por muitos de nós lá, a questão da ciência e tecnologias sociais. e, no momento, queria salientar e pedir que, no desenvolvimento, é claro que o Jair se apresentou tópicos, mas, no desenvolvimento dessa questão, que a popularização da ciência seja destacada como uma questão estratégica, que nós, da área da popularização da ciência, dos museus de ciência, consideramos que nada é mais estratégico do que aproximar os jovens da ciência, estimular-os a se encantarem com a ciência, em termos de médio e longo prazo, consideramos isso altamente estratégico. Então, nós vamos mandar uma contribuição por escrito, mas queremos reforçar essa questão neste auditório, que eu espero que seja acatada também pela academia, e documentos importantes, que eu acho que já podemos considerar, que é a ciência, a Pop Ciência 2022, que foi aprovada na quarta conferência, está no livro azul, e também nós escolhemos algumas propostas para a comunidade da popularização da ciência, deveremos encaminhar também. Então, era isso aí, muito obrigado. Muito obrigado, a mensagem está dada. Boa tarde, Jailson, meu nome é Fernando Lins, sou do Centro de Econologia de Emeralds, você tem aqui no Rio de Janeiro, e eu vou comentar pela apresentação e também pela iniciativa, que eu acho muito importante, que o ministro saiu daqui cobrando aí de vocês, o resultado, né, do investimento que é feito em CTI no Brasil. Então, isso é um top que ainda é muito pouco explorado no nosso país. Isso já está avançado em outros países. Tem até muito poucos grupos de pesquisas que trabalham nessa área. Não em campo tem um, que eu saiba, não sei se há outros por aí, mas lá no CETEM, enquanto outro dia, lendo o artigo estrangeiro, o CETEM vai fazer 38 anos, é possível levantar o que foi investido nele, o que é que ele resultou para a sociedade, então vou começar um projeto nesse sentido. Para cada real que foi investido pela FINEP, quanto resultou de impacto econômico nos últimos anos, são desafios importantes. Agora, a minha sugestão concreta agora é o seguinte, como é que se pode avaliar o resultado de uma política de inovação se o ministro atual, em 2016 estamos, a última Pintec saiu em 2011, resultado de 2011, pegou o período 2009, 10 e 11. a de 2014, 12, 13 e 14, não saiu o resultado nenhum. Então, como é que se pode fazer uma política, avaliar, fazer correção de rumo se não se sabe, se é tão defasado o resultado desse levantamento? Minha sugestão concreta é convencer o planejamento e ele ao IBGE para fazer isso anualmente. Se a inovação é importante para o país, imagina ele fazer uma política econômica se o PIB saísse a cada três anos. mas, essa é a questão que eu dou aí. A mensagem está dada, é boa, vamos aproveitá-la. Eu tinha que encerrar a descrição, mas aí, o professor Ludeu é a SBPC, tem que deixar de falar. E o professor Matanave, ele é diretor de descrição, tem que deixar de falar. E vamos encerrar por aí, não inventa mais, não. Eu queria dar uma informação, desculpe, Ludeu, um minuto. Eu fui informado de que o Jailson colocou uma, como é que chama isso? Um endereço no site do MCTI que está aqui, exatamente, para mais considerações de todos vocês. Ok. E o Ludeu, por favor. E o Ludeu... Pode? Em seguida... Ludeu, senta aí um pouquinho, ele vai para o... O Jorge merece. Não, vai, ele fala depois. Vai carregar, então? Ele está vindo ali. Vamos lá, vamos lá, Eudel, por favor. Vamos lá, desculpa. Bem, Eudel, do Instituto de Física e vice-presidente da SVPC. O Jailson, eu queria particularmente parabenizá-lo pela iniciativa, inclusive, de incorporar várias das sugestões que foram levantadas lá na reunião da SVPC. Eu queria reenfatizar a questão da educação científica e, talvez, inclusive, colocar naquelas oportunidades, desafios ali, vantagens competitivas. No caso da educação científica, é diminuir a desvantagem competitiva enorme que nós temos. Eu acho que isso é trabalho também do MCTI, porque, às vezes, isso é passado apenas para o MEC, e a gente vê, inclusive, que hoje no MEC a gente está com problemas, a CAP está, de certa maneira, com um certo processo de desestruturação, eu acho incorreto, e que tem ameaçado. Eu acho que esse é um lado também, a pós-graduação brasileira tem que ser pensada de uma maneira muito integrada com isso, porque, quando a gente está discutindo aqui, o portal dos periódicos fica em causa, o fomento da pós-graduação para esse ano, de novo, está em causa, ou seja, isso são questões estratégicas, eu acho, para a pesquisa brasileira que a pós-graduação é o maior produtor de pesquisa básica no Brasil. Então, eu acho que esse aspecto não pode ser deixado de ser enfatizado como um ponto estratégico. Um segundo, a questão das engenharia, eu acho que, inclusive, o Vatanab, que da COP, vai falar em seguida, mas eu acho que devia incorporar mais uma discussão com o setor de engenharia nacional, que, inclusive, estão pagando um alto preço nesse momento. Eu acho que as engenharias têm que ser incorporadas como uma questão estratégica para o país, porque, exatamente, inclusive, nessa ponte entre o setor das universidades, do instituto de pesquisa e o setor privado. E também lembrar que eu tinha mencionado a questão do poder municipal. Eu acho que o Brasil, a gente é muito centralizador. Então, os atores que estão sendo colocados aí está até o nível de Estado. Mas nós temos cidades que são praticamente Estado, como o Rio de Janeiro, como São Paulo, como Belo Horizonte, como Salvador, como Recife. Então, eu acho que envolver, por exemplo, na questão agora que estamos discutindo o Rio Doce, se a gente não envolver os municípios daquela região, não tem solução estratégica, tecnológica, que vai resolver o grande impacto ambiental que aquilo lá teve. E aí o lado ambiental também, eu acho que nesse documento deveria ser um pouco mais reenfatizado. E o último ponto, eu acho que a gente tem que pensar uma estratégia de longo prazo, é a questão da burocracia monumental que ainda nos assola. É claro que teve o marco, foi uma questão importante, mas eu acho que uma articulação com os atores dos setores, dos órgãos de controle, dos legisladores, que cria uma massa de coisas que a gente discute, às vezes a gente tem o dinheiro e não consegue executar, como está acontecendo todo o tempo. Eu acho que esse também deve ser uma preocupação estratégica. como tornar o sistema de produção de ciência e tecnologia no Brasil com menos empecilhos que impedem muito o seu funcionamento adequado. Obrigado. Obrigado, Jardel. O Jorge. Aqui, olha. O Batanabe. O Batanabe fala de 2% de pico. Isso aí é o seguinte, os quadrantes foi o que criei nessa figura. aqui corta em 2% do PIB e em 3 mil cientistas e engenheiros por um milhão de habitantes. Aqui é quem está desenvolvido e aqui estamos nós, ali onde está o Brasil. A China está indo para cá, tem muita gente, então ela vai custar subir em relação a 3 mil, o número de cientistas e engenheiros, sendo que no Brasil, como disse o Indeu, a fração pesada é número pequeno de engenheiros. Então, é isso. Quem não estiver acima daqui, olha, isso aí está ensinado. Aqui tem boa educação, aqui apoio 2% do PIB e tem 3 mil cientistas engenheiros. Nós estamos aqui, olha, o Brasil está aqui, 601 contra 12. É o que a gente chama de quarto quadrante. Em 2014. Portanto, isso é atual. Mal em tudo. Então, por isso que a gente fala nos 2% há muito tempo. Não é bom assim? Pelo menos 2%. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, você tem já em Israel, olha aqui, mais de 4%. Até o Catar tem mais... Eu posso explicar muito, tem uma coisa que não funciona. Não, eu acho que, pessoal, para você... Essa é a primeira linha, são 14 países. Esse total tem 40. Muito bem, eu acho que é um desafio enorme. Nós temos que sair do quarto quadrante. Não, esse 2015, isso aqui baixou. De qualquer maneira, são boas métricas para o programa de aplicação de feriado. É isso aí. Então, isso é o... Ótimo. Isso aqui fica conosco. A demonstração ficou ali. Já está aqui no computador. Eu vou incorporar o documento. Agora não estou... Isso aqui é público, isso aqui é a referência, olha. Esse Instituto Batelli, que os Estados Unidos... Muito obrigado, Jorge. Esse é o ponto. Excelente. Essa presunção, vai ser difícil entrar lá no primeiro... Pelo menos, por enquanto, os 2%. Depois... Isso é uma boação. É. O I3E, pode contribuir, não. É um orgulho ter o presidente do I3E pela primeira vez brasileiro, não é? O Boacato Boasso. Ô, Boasso, se nós sairmos do quarto quadrante, é uma grande vitória. E o mais... Vamos falar. É, o melhor é sair pelos 2%. Formar bons engenheiros na quantidade necessária vai tardar um pouco mais. Essa outra conquista, eu acho que ela é mais... O ministro ficou encantado. O Jair Wilson já era encantado. Então, vamos lá. Na direção da China. A China é o melhor modelo para a gente no momento. Bom, você encerra a reunião. Obrigado. Sou Edson Watanabe, diretor da instituição aí do... Cadê o Fernando? Do Fernando. Por acaso, a COP da UFRJ, não? Eu gostei muito do documento. Ele está escrito para... De uma forma que... Para preguiçoso, ele está rápido de ler. Tem uns quadros resumindo. Então, rapidamente, está bastante bem preparado e cobre quase tudo que me pareceu importante. Eu senti uma falta de ênfase no tema inovação, que o MCTI acrescentou a inovação em 2010. O grande problema que eu vejo, muita gente não sabe direito o que é inovação. Ou seja, acha que basta fazer um artigo, que é uma inovação. Então, está faltando alguma coisa ou política que faça com que os artigos publicados cheguem a virar produto. E eu não sei se basta colocar empresa. Eu acho que tem que... Isso tem que ser melhor trabalhado. A Embrapi, eu acho que já foi um grande passo. A Alemanha tem os institutos Fraunhofer, a Inglaterra tem uns mecanismos especiais para essa transferência de tecnologia. E nós estamos trabalhando muito na geração do conhecimento e eu acho que faltou ainda alguma coisa a mais nessa parte política de transformar isso em produtos. Em novembro, nós fizemos um seminário, foi em Brasília, mas com um parceiro nosso da China. E eles mostraram lá que eles têm uma política de, em 15 anos, ser o primeiro do mundo em inovação. Eles acham que estão com um estoque de conhecimento muito grande e querem transformar em produto. Nós estamos na posição 72 em inovação, não estamos lá para trás. E eu acho que está faltando a gente dar um foco nisso. Esse é um ponto. Outra coisa que o Ildeu falou, outros falaram aí, da popularização da ciência. E há dez dias atrás, mais ou menos, eu estava conversando com o Jorge Guimarães e a gente está achando, eu estou achando que falta também a gente colocar na cabeça do jovem de que empreender é importante. Não é para todo mundo, mas alguns. Porque, desde 2001, todas as turmas de graduação nova que eu pego, eu pergunto, às vezes, um papelzinho, o que você quer ser quando crescer? De 2001 a 2006, 100% era fazer concurso para o Banco Central, FINEP, BNDES, Petrobras, agora já Petrobras já está meio... Mas, assim, a partir de 2006 começou a aparecer um outro, ah, queria talvez montar uma empresa. Ou seja, existe uma resistência muito grande ao espírito de inovação, de criar alguma coisa. Eu acho que a gente precisa começar a trabalhar na cabeça da criança desde lá de trás. foi falado aí da avaliação que eu acho que é importantíssimo. Mas, em novembro, nós recebemos uma pessoa do MCTI que veio avaliar o nosso projeto de nanotecnologia que está sendo financiado no MCTI, CNPq. Depois eu mandei um e-mail que foi... Eu já estou há oito anos e pouco na direção, diretoria acadêmica, vice-diretoria, depois diretor da COP. Foi o primeiro que veio avaliar o que a gente tinha feito. Porque, até agora, de todos que eu encontrei que vieram avaliar, foi para ver se o carimbo está na posição certa, se o centavo está correto. Hoje mesmo, eu acabei me atrasando porque eu estava fazendo uma prestação de contas em que a gente tinha colocado o carimbo de que os serviços foram realizados no verso da nota fiscal e foi devolvido porque tem que ser na frente. Isso é uma... Por acaso, foi. Eu não ia falar, mas já que... Batalhade, vamos lá, vamos lá, Batalhade. Por acaso, foi. Uma coisa, quer dizer, eu acho que é importante essa avaliação, mas a gente tem que mudar um foco, a avaliação do resultado, porque nós estamos muito nos detalhes e, às vezes, nos centavos, esquece da coisa maior. Primeiro, em oito anos, na direção da avaliação, primeiro o grupo que veio avaliar o resultado foi do M7I, depois eu mandei um e-mail elogiando, porque até agora todo mundo que vem só quer ver os detalhezinhos, isso é uma coisa que a gente precisa mudar. Eu não sei como encaixar isso num documento desse, mas é colocar o foco no resultado. as mensagens estão dadas. Muito obrigado. Bom, vamos encerrando por aqui, são quase quatro horas. Eu espero que vocês possam fazer mais observações, por favor, de maneira muito objetiva, a gente encaminha tudo. e tem o endereço direto que o Jailson colocou no MCTI, estava mostrando aqui. Então, eu acho que a reunião foi muito boa, chegamos a alguns pontos bem concretos e vamos desejar que todos juntos a gente consiga os belos objetivos que colocamos aqui, em particular, sair do quarto quadrante, não é, Jorge? Muito obrigado a todos. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.